Tô até emocionada pra começar o programa hoje, gente. Já tá no ar e eu não sabia. Gente, antes de começar esse programa, é uma bagunça. Essa redação fica uma baderna. Coloca a música aí, Ricardinho. Aquela música lá especial. Gente, deixa eu explicar pra vocês essa vinheta aí, esse BG. É porque quando eu apresento o jornal em tempo, eu faço aquela entrada, aquela abertura. Tem todo um processo aí de desfile, eu não sei se sensual. E aí o seu Carlinhos vai ensinar como é que a Priscila Gama apresenta o jornal, principalmente na abertura. Mostra ele ali, gato. Mostra ele ali, porque ainda agora ele tá lá pra frente. Tu não tá lá pra frente, Carlinhos? Faz então aí, que tu tá na tela. Como é que eu faço a abertura do jornal? Coloca aí, Ricardinho. É desse jeito, né, gente? Esse país não tem mais lei. Olha, eu vou dizer pra minha diretora Marcela Rosa que eu estou sofrendo bullying aqui nessa TV. Eu não sei, gente, desfilar como modelo. Simples. Entre modelo e ser jornalista, eu prefiro ser jornalista. O diretor tá dizendo que não precisa ser desfile, não. É só uma andada, mas nem andar assim ainda. De uma forma mais sensual eu consigo, não. Eu sei andar de salto alto, diretor. Ele tá dizendo que eu não sei andar de salto alto, é por isso que eu ando toda robótica. Olha aí, o Ricardinho tá me defendendo. Eu quero dar um beijo pra você, mandar um abraço bem apertado pra você que acompanha o programa da comunidade na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste da capital, na Zona Leste, ali na área central, que tá fazendo ali. Tá trabalhando na Feira da Panaí, na Zona Sul, mas tá de olho no programa. Tá ali na Manaus Moderna vendendo a banana, vendendo a fruta. E tá acompanhando o programa. Não perde mesmo nenhuma edição. E eu quero mandar um beijo em especial pra galera ali da Compensa 1, a Rua Brasil, a Danilo Ariosa, a Capitão Brás, que todos eles ficam vidrados no programa. E a galera tá dizendo aqui que eu tô puxando sardinha pra meu bairro. Não é não, gente. Eu sou da Compensa com muito orgulho. Nasci, me criei lá. Mas eu quero mandar um beijo especial pra todo mundo que acompanha o programa. Não só comigo, mas com a Márcia Lesmar. Assiste o Jornal em Tempo. É realmente um telespectador assíduo, participativo ali, a galera da Compensa. Um beijo pra vocês. Agora eu quero pedir pra uma pessoa parar de falar aqui nessa TV. Gente, não tem como fazer a abertura do programa se o Rui Mendes não parar de falar. Pense num homem que fala. Mostra ele, Gato Júnior. Bom dia, Rui. Tudo bem pra você? Tá tudo bem aí, Rui? Na expectativa de um programa bom, animado hoje? Manda um beijo aí pra galera que tá assistindo. Gente, a pessoa é desse jeito. Entre ele e o grilo, eu não sei quem é que fala mais. Mas tudo bem, olha só, gente. São 10 horas e 58 minutos. Já chegamos aí na quinta-feira. Muita notícia, muita informação. Nessa semana toda, já tá acabando a semana. E é exatamente por isso que eu quero falar pra você que nós temos uma novidade. O jornal Amazonas em Tempo, ele tá com cara nova, tá com informações mais precisas, mais enxutas aí. E o papel que ele tá utilizando é mais sustentável, que também tá contribuindo pro meio ambiente. E aí eu quero mostrar pra você que essa mudança de formato não só vai te ajudar a ficar mais informado com essas notícias mais leves. O jornal sustentável, o papel, também vai ajudar no meio ambiente. Quer ver só? Dá só uma olhada aí no VT. A notícia está com novo formato. Informação com mais precisão. Leitura mais leve. Papel com manejo sustentável. 20% menos tinta. O comodismo e a facilidade em suas mãos. Em Tempo. O jornal que você lê. Como sempre, o Jornal em Tempo pensando na comodidade, na facilidade da leitura pra você ficar bem informado. Esse novo formato aí agora, né, sustentável, também deve contribuir com o meio ambiente. E agora pra você com uma boa notícia e esse novo formato. Você pode adquirir o seu exemplar e conferir de perto essa novidade que já está nas bancas dos jornais, tá certo? Gato Júnior, aqui nessa câmera, vem aqui comigo porque agora eu vou falar de coisa boa, de comida. E eu tenho aí um colega, né, um coleguinha aqui que trabalha comigo, o Josemar, ele mesmo. Ele adora. Quando a gente fala de comida, é o melhor assunto pra ele. Ele é especialista nisso. Já já vou mostrar pra vocês aí, pra dizer que eu não tô mentindo, um flagrante do momento, da hora do almoço dos funcionários. A situação. É uma calamidade. Se você ver o tamanho do prato do caboclo, você vai se assustar. Mas antes disso, né, olha só, já colocaram aí. Olha aí, gente. Nem abre o olho. Olha aí, gente, a montanha. Aí tem tudo. Tem salada, ele misturou o macarrão, colocou farinha, colocou tucupi, pingou o sal, colocou o cominho, a pimenta do rei. E ainda tem a segunda opção ali, ó. Vocês estão vendo ali do lado? É, é pra ele repor, vai secando o prato e ele vai colocando. E é este caboclo aí que vai devorar esse bolo. Se você não vier buscar, caso você ganhe o prêmio de hoje, do Agora Premiado. E aí, lembrando que o telefone mudou. Não são mais aquelas duas opções, né, o 3951 nem o 3952. É outro. Anota aí, é o 3307-3950. A gente vai repetir. 3307-3950. Você não pode dizer alô, você tem que dizer bolo da vovó Tereza. Tem como mostrar aqui de perto. É um bolo sabor prestígio, todo elaborado, né, da melhor forma. Dona Verônica, o seu salustiano ali preparando, né, de uma forma especial pro programa da comunidade. Que você tem, né, a oportunidade de levar essa delícia pra casa. O sabor é prestígio. E aí você liga, participa até o fim do nosso programa, tá certo? É, 11 horas e 1 minuto agora a gente vai falar, né, do que realmente tá acontecendo na cidade. Né, e a gente vai trazer informações, vamos trazer notícias de tudo que tá acontecendo. Mas antes disso, eu vou falar pra você algo que ainda é um pouco de novidade, ainda é surpresa. Muita gente não sabe disso. É festa mesmo. Porque nesse ano vai ter a nona edição do Agora Festa. Vai ser ali na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Uma zona bem movimentada, das 7 às 11 da noite. E aí se você quer remexer o esqueleto, quer aproveitar com a família, quer dançar, quer curtir, quer aproveitar. A hora é agora, é dia 3 de dezembro, a partir das 7 da noite. Toda a equipe do programa Agora vai estar lá também pra animar essa festa. E claro, eles estão te esperando. Todo mundo, o diretor, os produtores, a marcha, todo mundo vai estar envolvido. O seu Carlinhos, é ele mesmo, também vai estar lá no dia, no dia 3 de dezembro, aguardando você comparecer. Tem como colocar aí, musiquinha de festa, Ricardinho? É uma coisa meio mais pra cima mesmo. Tem como colocar? Como é que vai ser mais ou menos pra dar uma aquecida? Tem que subir pela parede? Coloca ali, Gato Júnior. O ser humano na tela, o seu Carlinhos, o cinegrafista mais animado da TV em tempo, gente, ele sobe pelas paredes mesmo. Não precisa nem de incentivo pro ser humano não. Sobe aí, seu Carlinhos. Sobe aí que eu quero que a sua mulher veja o seu subir pelas paredes. Tá vendo como é que é? Quem é que sobe, diretor? Não, diretor, não posso subir pelas paredes assim, via pública, e na frente de todo mundo. É uma coisa mais secreta. É? Mas olha, gente, dia 3 de dezembro, eu vou aguardar você lá no Agora Festa na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade. Toda a equipe do programa agora também vai estar lá preparando desde cedo, né, dando os retoques ali com muita música, muita dança. Então você não pode deixar isso passar, você não pode deixar essa oportunidade, afinal é uma vez ao ano. Tá aí o Agora Festa, dia 3 de dezembro, das 7 e termina às 11 da noite. Agora a gente dá uma pausa, eu peço aí pro Cris Loureiro voltar aqui comigo, porque agora nós vamos com os destaques aqui do programa da comunidade. Na zona leste, né, um policial militar impediu aí um assalto no mercadinho e ele acabou morto com um tiro na cabeça. Um dos criminosos também morreu. E ainda a gente vai mostrar também um ministro da saúde que visita comunidades em São Gabriel da Cachoeira, né, e essa visita ali trouxe muitas novidades também. Entrega, né, de unidades básicas de saúde, fluviais para quatro municípios do Amazonas e isso aí deve ajudar a ampliar o sistema de saúde. Afinal, essas comunidades aí carecem desse tipo de serviço, realmente tudo é muito longe, elas não têm essa assistência como nós temos aqui na capital. E agora, dessa vez, essas unidades básicas de saúde fluviais, né, que estão ali mesmo mais próximas delas, devem acompanhar de perto a população ribeirinha por 22 dias. Nós vamos trazer essa informação aqui para você também ficar por dentro, caso você tenha um familiar que mora nesses municípios, né, você pode já dar um alô para ele e dizer que agora eles terão ali uma unidade básica de saúde para oferecer esse tipo de serviço, atendimento médico e acompanhamento, porque o ministro da saúde aí liberou aí esse novo serviço para essa população. Nós vamos mostrar também uma audiência pública que discute o problema de quedas de energia aqui na capital, né, os órgãos de defesa do consumidor se reuniram em uma discussão lá no Ministério Público do Estado para rever realmente essa situação, esse problema que tem afetado muita gente aqui na capital. São várias zonas que sofrem com esse problema de queda de energia constante, não é uma vez ou outra, é uma queda constante de energia e aí afeta vários setores, né, não só as famílias como afeta o comércio, né, escolas que precisam suspender as aulas por conta das quedas de energia, muita gente prejudicada e a gente vai trazer as informações dessa audiência aqui no programa da comunidade. Agora, a falta de energia não tem sido o único problema aqui na capital. A comunidade do Santa Etelvina também tem reclamado da falta d'água no bairro. Os moradores ali dizem, né, que o problema já dura mais de três semanas e é exatamente por isso que eles estão reivindicando desde outubro a informação que a gente tem que essa falta d'água persiste ali na comunidade e tem realmente prejudicado as famílias que necessitam, né, do líquido para abastecer não só, não fazer, não só fazer as tarefas de casa, mas como também tomar banho, se alimentar, né, se hidratar. Afinal, a água é importante. A gente não tem como viver, como sobreviver, fazer as tarefas de casa sem água na tonneira. E aí a gente vai mostrar todo esse transtorno, todo esse problema que os moradores estão enfrentando justamente por conta desse fornecimento de água interrompido que não é de ontem, não é de dois dias, não é de semana passada, né, muito tempo e aí a gente vai trazer as informações. Agora a gente também traz um caso de polícia, né, um taxista foi preso, ele transportava droga, né, para abastecer várias regiões de Manaus. Foram quase 200 quilos, avaliados em 2 milhões de reais. Toda essa droga aí foi apreendida, uma parte foi apreendida no porta-malas do veículo e outra, né, o restante da droga foi encontrado aí em um escritório desse taxista. A informação que a gente tem é que ele realmente fazia esse trabalho aí de transporte da droga. E é com essa notícia que a gente vai iniciar o programa da comunidade de hoje. Aqui na tela, vem comigo. A acusação é contra Paulo Henrique dos Santos, taxista preso em flagrante por tráfico de drogas. Com base na informação de que um taxista fazia entrega de um entorpecente em várias zonas da cidade. O carro dele na mala tinha uns 50 quilos de droga. Imediatamente ele nos levou até esse galpão onde tinha uma espécie de escritório dentro do local que tinha mais 150 quilos, totalizando aí 200 quilos de droga. Essa foi a segunda maior apreensão do ano. Os entorpecentes avaliados em 2 milhões de reais seriam distribuídos em vários bairros de Manaus. Como eles são do crime organizado, então eles servem para abastecer todas as zonas onde tem os domínios da facção criminosa. Paulo Henrique dos Santos Lagos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. As informações dessa prisão realizada pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, muita droga mesmo. O delegado afirmou que foi a segunda maior apreensão do ano. Em conversa com o delegado, eu questionei a ele, realmente são 200 quilos. Mas aí tem cocaína pura, maconha simples, maconha skunk, todos esses quilos avaliados em 2 milhões de reais. E o delegado disse, olha Priscila, 1 quilo, para você ter uma ideia, 1 quilo de cocaína pura, dá para você fabricar mais 3 quilos. Porque aí é uma série de processos, né? Eles misturam várias outras substâncias em 1 quilo de cocaína pura, presta atenção. E desse 1 quilo de cocaína pura, que eles colocam aí várias outras substâncias, eles conseguem fazer 3 quilos de cocaína. Aí você veja só, 1 quilo de cocaína pura, eles fabricam 3 quilos de cocaína e cada quilo de cocaína sai em média 15 mil reais. Ou seja, só de 1 quilo de cocaína pura, o ser humano ali que está no mundo do tráfico, no mundo da criminalidade, consegue faturar 45 mil reais. É dinheiro, meu amigo. É dinheiro fácil. Dinheiro fácil e é por conta disso que a violência tem crescido aqui na capital. Por conta disso, do tráfico de drogas, dos vícios que a violência tem disparado aí, a gente realmente chega até a perder o controle. Mas a polícia está na rua, os órgãos de segurança já estão tomando providências em relação a isso. O delegado disse, o delegado Paulo Mavenier, que é o responsável por esse departamento, ele disse que essa droga toda aí vai passar por uma incineração. Ela vai ser incinerada porque esse realmente é o procedimento da polícia, tem que ser destruída essa droga aí. E aí uma parte estava no porta-malas desse taxista. Vale lembrar e dizer aqui que o taxista, ele não quis dar informações para a polícia. Ele não disse de qual facção criminosa ele pertencia, ele não disse qual era a zona específica que ele ia abastecer, ele disse que ia abastecer as zonas da capital. Ele não disse. Outra coisa que ele não disse, da onde foi que ele tirou essa quantidade? O delegado perguntou para ele da onde que essa droga veio. Ele não disse também. E aí, olha só, a justificativa do ser humano foi que ele tinha que preservar a integridade física dele, que ele só fazia esse trabalho de transportar a droga. Ele não tinha envolvimento com a facção, não conhece o responsável, não sabe da onde a droga veio. Como ele não sabe? Se uma parte estava no porta-malas e a outra parte estava no escritório, esses 200, 197 quilos, alguma coisa ele sabe a mais. Para a droga parar lá no escritório dele, ele sabe da onde a droga veio. E é justamente por isso, por conta do tráfico de drogas, que muita gente realmente tem percebido aqui na capital, não só em Manaus, mas acho que em todo o Amazonas, no Brasil, a violência vem crescendo. Violência de índice de assalto, índice de morte, índices de latrocínio. Então, uma coisa gera outra. E aí, esse ser humano foi preso em flagrante, não teve como dizer que ele não tinha participação, disse que ele transportava a droga. E a prova maior é essa. Uma parte encontraram no porta-malas dele, outra parte estava no escritório, que ele sabia. O escritório ficava lá no Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Olha só, um depósito. Até que ponto as facções chegaram para ter um depósito para armazenar a droga aí. E aí ele sabia, porque ele que levou a polícia. E a informação que o departamento de narcósticos receberam, a polícia civil, é que essa droga ia para a Zona Leste. Mas aí, quando ele foi preso, o taxista aí, ele disse que não, que não ia para a Zona Leste, não. Que eram várias zonas, que ele não tinha um mandante, que não tem um chefe, ele só estava transportando. E aí, o advogado esteve lá na delegacia, não quis falar com a imprensa. Mas o resultado principal, que é o que a gente espera, foi isso, né? A prisão de mais um homem, né? A participação de mais um suspeito envolvido aí no tráfico de drogas, no mundo da criminalidade. Droga que foi retirada das ruas. E a gente espera que esse tipo de ação volte a se repetir. E é justamente por causa disso, do tráfico que vem aí alimentando a violência na capital, tem contribuído, né? Muitos usuários, para sustentar o vício, eles têm feito o quê? Uma forma mais fácil de conseguir dinheiro, porque a grande maioria não trabalha. A grande maioria não gosta de ter um emprego digno para receber ali o salário e sustentar o que ele bem entender. Aí, o que ele faz? Não consegue trabalhar, vive para sustentar o vício, vai cometer assalto. Porque é a única maneira de você conseguir dinheiro mais rápido. E aí, nesse mundo do vício, de sustentar aí realmente o que satisfaz ao viciado, é os assaltos que vêm acontecendo na cidade, nos ônibus principalmente. O ser humano, o trabalhador está ali, o suspeito sabe que ele tem dinheiro, sabe que dentro do ônibus o cobrador recebe dinheiro, porque como é que a gente paga a passagem? E aí, ele vai lá porque ele sabe que ali é o alvo, ali está o que ele precisa, o dinheiro. E nessa história toda, dele sustentar o que ele precisa, do vício, dele conseguir comprar droga para satisfazer a vontade dele, ele está disposto a qualquer coisa. A assaltar, a matar, a render, uma série de outras coisas que vocês têm visto aí, nós noticiar, a gente noticiar aqui no programa da comunidade, no Jornal em Tempo, como tem sido a violência aqui na capital. E é sobre isso que a gente vai trazer aqui na tela do programa da comunidade, um assalto. É isso mesmo, né, diretor? A gente vai trazer agora para você uma informação sobre os rodoviários, né? Eles foram à Assembleia, não é sobre um assalto, a gente vai trazer isso daqui a pouco. Os rodoviários, eles foram a uma Assembleia pedir apoio dos deputados para combater essa onda de assaltos a coletivos na capital. Afinal, eles também são vítimas, não são só os passageiros. Os rodoviários que defendem aí a causa dos motoristas de ônibus, dos cobradores, eles estão preocupados com essa onda de assaltos que tem acontecido aqui na capital. Eles também querem evitar, além de diminuir esse índice de violência, eles querem evitar as demissões dos cobradores. Por quê? Essa onda toda de assalto aí assustou a categoria, os passageiros também temem que isso realmente volte a acontecer e seja comum aqui na capital. e aí a Secretaria de Segurança Pública se reuniu com os órgãos de segurança aqui do Estado e definiram propostas para evitar e inibir esse tipo de crime. Uma das propostas foi exatamente evitar acabar com o pagamento da passagem de ônibus em dinheiro na catraca apenas por cartão, cartão eletrônico, fazendo com que se tirar o dinheiro de circulação dos ônibus, é um dos motivos que pode fazer com que esse tipo de crime seja evitado, diminua. Não tem como acabar. O secretário foi bem claro. Não dá para acabar com os assaltos que vêm acontecendo aqui na capital. Mas reduzir é uma tentativa e uma das propostas foi tirar o dinheiro da catraca. E aí a categoria anda preocupada porque se for retirado o dinheiro da passagem de ônibus, se não realmente não existe mais esse pagamento em dinheiro, aonde é? Como que vão ficar os cobradores? Eles vão ser úteis? Úteis? Vão continuar ali atuando? Realmente vai ser necessário ter cobrador dentro do ônibus? Já que não vai ter mais dinheiro? O cidadão vai apenas encostar ali o cartão eletrônico e liberar a catraca? E é sobre isso uma das propostas para inibir esses assaltos é que a categoria tem se preocupado e aí os rodoviários se reuniram para falar sobre isso e pedir apoio. Vem aqui comigo na tela. Cobradores e motoristas passaram amanhã na galeria do plenário. A gente vê um lobby muito forte dos empresários com o governo para tentar acabar com a categoria que não vai resolver o problema da segurança pública com o cobrador. O que resolve o problema da segurança pública é prender os bandidos. Eles vieram tentar conversar com os deputados e conseguiram subir na tribuna. Para que eu possa explanar para a sociedade e para essa casa o que vem acontecendo no transporte corretivo da cidade de Manaus. O presidente do Sindicato dos Rodoviários desabafou e pediu ajuda para evitar a demissão de 3 mil cobradores com a extinção do pagamento em dinheiro nas catracas. Não é acabando com os empregos, com o dinheiro que vai resolver. Tem que ter um trabalho de inteligência. Poucos deputados estavam no plenário para ouvir a reivindicação. Demitir 3 mil cobradores é ampliar o ambiente de insegurança, de marginalização de pessoas que hoje estão sobrevivendo de maneira digna, de maneira honesta. Segundo, que é um direito do usuário pagar em dinheiro. O deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, propôs a realização de uma audiência pública para discutir o assunto. Não sei se vai ser possível fazer esse mês de dezembro, mas já falamos com o pessoal do transporte, pode ser para o mês de fevereiro. Apesar das empresas terem negado, os rodoviários temem demissões em massa de cobradores. Isso foi cogitado depois que a Secretaria de Segurança Pública recomendou que o pagamento das passagens em dinheiro fosse extinto. É uma das medidas para diminuir a onda de assaltos a coletivos na capital, mas ainda não há previsão de quando ela deve começar a valer. Então está aí a categoria, principalmente os cobradores preocupados em realmente serem demitidos e com o desemprego, afinal esse ano foi um número muito alto de desemprego. E aí a categoria realmente está preocupada em fazer parte desse número de desempregados. Agora vale a gente dizer que é uma das propostas apenas. É claro que nenhuma proposta, eu acho que os órgãos vão colocar ali, começar a valer, colocar realmente, implementar ali a medida afetando a categoria. A principal, a maior preocupação dos órgãos de segurança é inibir, reduzir esses índices que são alarmantes. São mais de 2.700 assaltos realizados, cometidos só este ano. O registro é de 2.700 assaltos aqui na capital, o Sinetron divulgou aí esses dados, uma média de 10 assaltos por dia. E aí os órgãos de segurança realmente começam a se preocupar de que forma eles podem reduzir esse crime. E aí quando eles lançaram essa proposta, a preocupação deles é essa, de reduzir o crime. Não tem como acabar. E aí a categoria se preocupa realmente com medo de perder o emprego. E aí a gente volta a dizer aqui que nenhuma medida vai ser implementada de forma que afete a categoria. O que os órgãos de segurança querem realmente é inibir essa ação criminosa que tem tirado a vida de muitos trabalhadores aqui na capital. Agora não tem como ser perfeito. Não tem como agradar os cobradores, não tem como agradar o cidadão que anda de ônibus, não tem como agradar até mesmo os motoristas. Porque veja bem, se não haver, se realmente não tiver essa retirada de dinheiro na catraca, vai continuar tendo dinheiro ali. O criminoso continua sabendo que ali tem dinheiro. Tem uma grande quantidade em valor. E aí, o que pode acontecer? O cidadão, o criminoso vai voltar a cometer o crime porque ele sabe que ali tem o que ele precisa. Digamos que realmente a passagem de ônibus volte a ser paga somente no cartão eletrônico ou então no vale-transporte, que a gente já teve essa época aqui. Eu era um pouco, né, eu era menor de idade ainda, mas eu lembro que a gente chegou até esse momento aí que eram fichas, né, eram destacados aqueles papéis e era só dado o vale-transporte e você passava. E a gente não tinha esse índice de assalto. A gente não via na televisão o motorista sendo morto, o cobrador sendo morto, passageiros sendo rendidos. E aí, o que está acontecendo? O criminoso sabe que ali está o dinheiro, sabe que ali tem uma quantidade significativa para ele sustentar o que ele precisa, que é o vício, ele vai cometer assalto. Então, não tem como, gente. R$ 3,50 a passagem de ônibus, R$ 3,00, está cogitando aí um aumento, se vai ter um aumento ou não. Se tiver, melhor ainda, porque o criminoso vai saber que o dinheiro vai aumentar ainda, o dinheiro no caixa. E aí, não tem como. Então, eu acho que a categoria, realmente, ela tem o desemprego? A gente entende. Ninguém quer ficar desempregado. Mas vocês precisam saber o que realmente é importante. Continuar vivendo e você trabalhar, ter um emprego digno, ou você continuar se arriscando ali com uma quantidade de dinheiro em excesso, significativa, e você ser ameaçado de morte todos os dias. Porque aí a gente cobra das autoridades, faz alguma coisa, eu quero respostas. Tem gente morrendo, meu colega morreu, tem isso, tem aquilo. Aí, quando eles se reúnem para definir as propostas, realmente, para acabar com o crime, há uma série de rejeição. Então, a gente precisa entender a preocupação dos órgãos de segurança e a gente precisa também refletir. Será que você, eu, será que nós merecemos nos arriscar? Você precisa pensar. Só para você ter uma ideia, um ônibus, pega ali de passageiros sentados, são 50 pessoas sentadas ali, né? Imagina se cada passageiro ali pagar em dinheiro, né? E aí o criminoso fica de olho nisso, ele sabe que não tem só dinheiro, os passageiros têm celular, também tem joia, tem relógio, tem objetos ali que realmente dá para gerar outro dinheiro. Só com passageiros sentados ali, dá para fatorar R$ 1.500,00 se é a passagem, não é isso? R$ 150,00, né? R$ 3,00 a passagem, se ainda não houver esse aumento aí. 50 pessoas dentro do ônibus, se todas elas pagarem em dinheiro, imagina só. Então, você tem que refletir, você tem que realmente pensar, você precisa mesmo saber o que é importante nesse momento em que a violência tem crescido aqui na capital. Aí, você que é usuário do transporte coletivo, você que é usuário do transporte coletivo, você diz assim, ah, vai tirar o dinheiro da catraca, nós não vamos mais pagar a passagem em dinheiro, vai ser em cartão eletrônico, mas e aí o usuário? A gente vai ser vítima, nós vamos também ser alvos dos criminosos, né? Mas aí tem uma outra proposta em relação a isso. E aí esse assunto que a gente está comentando agora, sobre assaltos em ônibus aqui na capital, essa revolta toda aí da categoria, tem também chamada a atenção do telespectador, tem alguém na linha lá do Jorge Teixeira, e ela também quer dar um comentário, quer participar aqui com a gente. Com quem eu falo? Alô, Priscila, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É o Alexandre. Não, Alexandre. É sobre essa situação de despedir, de trocar o cobrador, o cartão, isso vai aumentar o índice de desemprego aqui em Manaus. O índice de desempregado aqui no nosso estado está muito grande. Ou seja, o secretário não anda de ônibus. Ele tem a segurança dele. E quem paga aqui por isso é a população. Você sabe que Manaus está entregue à bandidagem. A polícia perdeu o controle. E como eu falei para a sua colega aí, em Belém eles implantaram um sistema. Lá, o sindicato e os empresários, eles pagam uma certa quantia para três PMs, paisanas, ficarem dentro do ônibus. E essas revistas que eles fazem aí, isso é só agora quando morre um cobrador ou morre um motorista. Depois eles esquecem de fazer. Se fosse todo dia, amenizaria mais esse índice de assalto. Porque já que a nossa polícia tem a inteligência, bota a volta. A inteligência é para trabalhar, porque os mesmos ladrões que roubam os ônibus, toda vez que é os mesmos que cometem esses crimes. Então só acho que falta mais policiamento. O policiamento diário, né? Com certeza. Um policiamento mais ostensivo dentro de ônibus. Ao invés de retirar o pagamento em dinheiro nas catracas. É isso que você está falando? Porque se eles retirarem o cobrador dos coletivos, aí você vai ver o quê? Assaltos em lotações e executivos. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Acerto então. Muito obrigada, seu Alexandre, pela participação. Seu comentário também foi fundamental nesse assunto, que vale ser discutido. É um assunto muito polêmico aqui na capital, que tem trazido insegurança, não só para o usuário, como também para a categoria. E os órgãos de segurança estão aí realmente atuando de forma que eles possam inibir esse índice aqui na capital. É sobre esse assunto que a gente continua comentando. É um assunto realmente polêmico. Muita gente é a favor. Outras pessoas são contra essa medida aí de retirar o dinheiro nas catracas, a passagem passar a ser em cartão eletrônico. E aí a gente pode dizer para você agora que está assistindo o programa da comunidade, que você pode participar. Você pode também dar o seu comentário, dizer aí o que você pensa. É um assunto realmente que merece ser discutido pontualmente. e você pode, né, você tem essa oportunidade. Tem duas linhas, 3307-3951 e tem também o 3307-3952 para você ligar e participar aqui com a gente. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações da comunidade. E aí